A Assembleia Legislativa está mobilizada para ajudar as cidades atingidas pelas fortes chuvas em Santa Catarina. Um projeto aprovado pelos deputados permite que os municípios atingidos por catástrofes recebam auxílio de outras cidades que poderão emprestar veículos, pessoal e equipamentos, por exemplo. A Alesc também vai doar parte de seu orçamento para ajudar na recuperação dos estragos. O valor será definido após levantamento dos prejuízos no Estado. O valor será definido após levantamento dos estragos.